Aqui no resumo do dia, o povo manda ver e põe a boca no trombone. Metendo a boca no trombone aqui no resumo do dia, qual a sua reclamação? Bom, o governador falou que não podia dar aumento para o funcionalismo público e na calada da noite obrigou, obrigou não né, entre aspas, os deputados aprovaram o aumento para os deputados. O que é isso? Na pandemia aí, diz que não pode dar aumento para o servidor, para os professores inativo, que estão precisando trabalhar aí e faz mais uma dessa aí para nós. Por que que vai dar aumento para funcionário efetivo comissionado, se nós estamos atravessando uma fase de pandemia, onde nós não sabemos se esse coronavírus vai terminar daqui um mês, daqui seis meses, daqui um ano, daqui dez anos. Então, esse funcionário efetivo já tem seu salário, não tem nada que mandar aumento. Eu, como professora aposentada da Seduc, estou revoltada. Quero receber meu RDA, quero receber meu aumento. E cadê? Agora vai dar para outros? Não, está errado. Governador, cai a ficha. Qual a sua reclamação? Lá, eu moro no Alto da Boa Vista, né, daí quando é a parte da tarde, a gurizada fica lá aglomerado, soltando pipa, sem máscara, o velho também na porta, sem coisa. Mas, então, tinha que a polícia passar lá, o fiscal dar uma chegada, porque depois que fica doente, né, e daí? Essa época de pandemia, né? Essa pandemia vai reclamar do prefeito, vai reclamar que não tem médico, né, mas não vê que isso é errado, né? Olha, a reclamação é que esse governo, ele deu esse aumento para os funcionários, para esses outros, e eu sou funcionário público federal, estou sem aumento há quatro anos também, não tem nada. E agora descontamos 14% da Previdência. E a gente está num caos também, né, tem dívida para pagar. É a época de pandemia, não aumenta aí? É, acho que não é o momento favorável para isso. Olha, devido a tudo que está acontecendo, essa doença mundialmente, muitos estão agregando esforço para ajudar o outro. Aqui no Mato Grosso é diferente, vão dar aumento para aqueles que ganham alto escalão, e para os pequenos que estão lá embaixo, você não vê nem o político dono remédio, máscara, você não vê eles ajudando ninguém, tanto que você não vê nem o político morrendo de pandemia, de Covid-19. Aí eu falo, qual que é a doença que está no nosso país? É o Covid ou é a política? O que a senhora tem para reclamar? Eu tenho um vereador lá, que é o Ariovaldo, da farmácia, mas não faz nada pelo bairro. Que bairro que é? Jardim Industriário 2. E o que está acontecendo lá no Industriário 2? Na avenida, buraco na avenida, não tem rede de esgoto lá nas ruas, fizeram as fotos, só um pedacinho lá, não termina nunca. O ônibus? O ônibus também sempre lotado. O ônibus também sempre lotado. Obrigado.